Mais uma questão da EPICAR, questão número 1, prova versão C. Sobre o conjunto solução na variável x, onde x pertence a reais, da equação x mais 2 igual a raiz quadrada de x à segunda mais 2 raiz quadrada de 4x à segunda mais 8x mais 2, pode-se dizer que letra A é vazio, B possui somente um elemento, C possui dois elementos de sinais iguais e D possui dois elementos de sinais opostos. Essa questão é uma questão de equação irracional. Para você começar a resolver, bastava você elevar a segunda potência, o primeiro membro e também o segundo. Aqui você corta essa raiz com esse expoente 2 aqui e vamos começar a desenvolver. Aqui eu tenho um produto notável, que eu vou fazer quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui quando eliminou, ficou x à segunda mais 2 raiz quadrada de 4x à segunda mais 8x mais 2. Observe que aqui você cancela. está somando, vai passar a subtrair ainda, então esse patiaca com esse aqui. Olha como ficou 2 vezes 2, 4x, 2 à segunda 4 e aqui você vai apenas repetir. 4x à segunda, 8x mais 2. Você pode perceber que eu posso fazer aqui, como aqui tem 2 multiplicando, e esse aqui são números pares também, eu posso dividir todo mundo por 2 para ficar mais simples. 4 por 2 vai ficar 2, no caso 2x, 4 por 2 vai ficar 2 e 2 por 2 vai ficar 1 aqui, ou seja, somente o radical 4x à segunda, 8x mais 2. E agora eu vou fazer novamente o que? Vou eliminar essa raiz elevando a segunda potência à direita e também à esquerda. Aqui eu vou desenvolver quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 vai ficar 8x, mais o quadrado segundo, que é 2 à segunda 4. Aqui eliminei a raiz, 4x à segunda, mais 8x, mais 2. Observe que vai ficar o seguinte, esse quando passar vai cortar com esse, vão ficar opostos. Esse também vai cortar com esse, e aí chegou uma situação que é um absurdo, 4 igual a 2. Como é um absurdo, quer dizer que essa equação não tem solução, por isso a resposta é um conjunto vazio, que é a letra A na nossa questão. Quer saber mais sobre a resolução da prova da IPK? Acesse a próxima aula aqui no canal Rapidola. Epa! Não vai embora ainda, temos mais aulas para você. Se você quer mais conteúdo, se você decidiu que deseja aprender matemática, o canal Rapidola vai te ajudar. Sempre acompanhe aqui as nossas aulas, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, sempre divulgue aqui o canal Rapidola.